Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Sanepar, CIA Saneamento do Paraná, reverente ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui comparando 3T22, 3T23, base anual. Depois faremos a base trimestral, 2T23 contra 3T23. Depois faremos os 9 meses, alguns indicadores e custos. Então vamos começar. A margem bruta passou de 60% para 59,95 aqui, uma leve retração de 0,31 ponto percentual. A margem operacional passou de 32,49 para 40,86, um ganho aqui de 8,37 pontos percentuais. Margem EBITDA de 40% para 48,4, um ganho de 8,4 pontos percentuais. E a margem líquida de 19% para 24,7, um ganho de 5,5 pontos percentuais. Receita líquida de 1,432 mil para 1,605 mil, um avanço de 12%. Lucro bruto, 863 mil para 962 mil, um avanço de 11,5%. Lucro operacional, 465 mil para 656, avanço de 190 mil, 6 ou 41%. EBITDA de 573 mil para 7,77,7, avanço de 35,7%. Lucro avançou de 234 mil, 9 arredondando 275 mil para 396,8, um ganho de 44%. Aqui na base anual, os números estão excelentes. Ganho de receita, ganho aqui no lucro operacional, EBITDA e aumento no lucro líquido também. Excelentes números. 2T23 para o 3T23. A margem bruta passou de 59,8 para 59,9, um ganho de 0,13 ponto percentual. Margem operacional, 35,51 para 40,86, um avanço de 5,34 pontos percentuais. Margem EBITDA, 43,2 para 48,4, um avanço de 5,2 pontos percentuais. E a margem líquida caiu aqui de 27,48 para 24,71, uma leve que era de 2,7 pontos percentuais. Já a receita líquida avançou de 1,536 mil para 1,605 mil, um ganho de 4,5%. Lucro bruto, 918 mil para 962 mil, um ganho de 4,8%. Lucro operacional, 545 mil para 656, um ganho de 20,3%. EBITDA, 663 mil para 777,7, um avanço de 114 mil, 17,2% a mais. E o lucro caiu de 422 mil para 396,8, uma queda de 25,2 ou menos 6%. Apesar da queda no lucro aqui do 2T23 para o 3T23, os números também estão muito bons aqui. Mas do neutro aí para o positivo, neutro eu digo porque caiu o lucro, porém tem muitos outros pontos positivos aqui. Vamos ver agora os 9 meses então para ver como é que está a situação e parece que está muito boa. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor curta o vídeo, deixe o like, isso é muito importante para a relevância do vídeo aqui no YouTube e para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que querem aprender mais também. Vamos continuar. A margem bruta passou de 56,9 para 59,7, ganho de 2,88 pontos percentuais. Margem operacional de 30,7 para 38, um ganho de 7,3 pontos percentuais. Margem ebítida de 38,4 para 45,8, ganho de 7,4 pontos percentuais. E a margem líquida de 19% para 24,7, um ganho de 5,7 pontos percentuais. Muito bom. Receita líquida de 4,198 mil e 9 meses agora, ok? Janeiro a setembro de 2022, mesmo período de 2023. Apenas observação aqui. Receita líquida 4,198 mil para 4,595 mil, um avanço de 9,5%. Lucro bruto 2,388 mil para 2,746 mil, avanço de 15%. Lucro operacional 1,292 mil para 1,749 mil, avanço de 35%. Ebitda 1,611 mil para 2,104 mil, avanço de 30%. E o lucro passou de 800,5 para 1,138 mil, excelente. Avanço aqui de 338 mil, ou 42,2%. Pelos 9 meses, os números também estão excelentes, ok? A gente vê que a ação cresceu bastante este ano, observando aqui, do comecinho do ano, lá dos R$16,00 aqui pela SAPR11, ok? A Unit, ela passou lá dos R$16,00, veio só crescendo, né? Se manteve aqui na lateral até o final do mês 3 aqui. E a partir do mês 4, com a expectativa daquela da Selic, muitas empresas passaram a subir. Ela passou bastante tempo aqui, né? Nessa faixa de preço aqui, ó, R$19,00, R$20,00, desde aqui, depois que a pandemia começou. Não foi tão afetada aí pela alta, né? Das taxas de juros, porque muitas empresas aqui no meio de 2021, elas estavam lá em máximas. E elas passaram a cair muito. E a Sanepar aqui, ela até que conseguiu se manter aqui de forma bem estável, né? A partir do meio de 2021, excelente. Aqui em 2022, nos R$17,00. E este ano aqui, ela voltou a crescer, né? Passou a subir aqui na expectativa aí daquela da Selic. Porém, esse movimento de alta aqui não se deve exclusivamente à queda da Selic, né? São os ótimos resultados da empresa também. Porque muitas empresas, muitas ações passaram a subir aí na expectativa daquela da Selic. Pegaram carona, porém não conseguiram aí se manter na alta, né? Ou menos, ao menos subindo. Então, ela está conseguindo aqui realmente uma performance excelente este ano, com base em ótimos resultados, ok? Vamos ver agora aqui outros números, então. Receita líquida, 12 meses, 6 bi. Lucro líquido, 1 bi, 489 mi. Margem líquida, 24%. Excelente margem. Lucro por ação, 3T23, 26 centavos. 9 meses, 75 centavos. Lucro por ação, 12 meses, 99 centavos. Valor da ação, 5,32. Estou utilizando a SAPR, 4 aqui, ok? 5,32. PL, 12 meses, 5,4. PVP aqui está em 0,85. Ou seja, o valor patrimonial por ação está em 6,28 reais. Múltiplo aqui é 0,85. Isso dá um valor de ação aqui de 5,32. Estamos pagando aqui com desconto de 15%, ok? Estamos pagando 5,32 por uma ação que vale 6,28 de acordo com o valor patrimonial por ação. E uma empresa que está melhorando os resultados, ok? Então aqui são pontos bastante positivos para a empresa. Um PL está muito bom. PL em torno de 5, excelente. PL abaixo de 10 é um PL bom. Ainda mais aqui perto dos 5. Um PL excelente. A empresa com valor descontado. O único ponto aí é ter atenção, né? Porque a ação já cresceu bastante este ano. Então é um ponto de atenção aí. Quando a ação cresce muito, a gente tem que ter atenção. Porém, os números realmente estão excelentes. Capital social realizado não teve mudança. 2T23 para o 3T23. O número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado 8 bi. Dividendo nos últimos 12 meses 7%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos 65 mil. Lucro acumulado 873 mil. Aqui arredondando. A alavancagem está boa 1,6. Dívida líquida 4 bi, 401 mil. Com EBIT daqui últimos 12 meses 2 bi, 715 mil. A alavancagem 1,6 está boa. Abaixo de 2 aí é uma alavancagem ok. Entre 1 e 2 a alavancagem média. Abaixo de 1 é uma alavancagem excelente. Acima de 2 já está um pouco alta. Acima de 3 aí é para tomar cuidado. Mas aqui até que está bom 1,6. Pelo patrimônio líquido também está muito boa. A alavancagem 0,5. Muito bom. Brevemente aqui, vamos ver as variações aqui para entender. Por que nós tivemos aqui ganho de receita de 12% e o lucro aqui passou para 44%. E o mesmo aqui na base trimestral. A receita avançou 4,5 e o lucro aqui caiu 6%. Vamos brevemente entender ok. A receita líquida subiu 12,1%. Os custos subiram 13%. Porém proporção aqui é a mesma mas o valor é bem diferente porque 12% de 1.400.000 aqui e 1.600.000 é diferente de 569.000 a 643.000 aqui. Com isso tivemos aqui um lucro bruto de 99.000 a mais ok. Excelente. Cresceu aqui 11,5% lucro bruto. Adicionando aqui as despesas receitas operacionais que tiveram uma queda aqui de 22% despesas operacionais. Equivalência patrimonial também teve aqui uma queda. Ou seja, ganho aqui para a empresa. Muito bom. Com isso tivemos aqui um lucro operacional de 465.000 no 3T22 e 656.000 no 3T23. Muito bom. Aqui ganhamos 41% a mais no lucro operacional. Adicionando aqui resultado financeiro líquido negativo menos 56.000 no 3T22 para menos 65.000. Variação aqui negativa de 14%. 8.000 aqui a menos. Fechamos aqui com o lucro antes dos impostos. 3T22, 408.000.5 contra aqui 591 no 3T23. Muito bom. Um avanço de 44%. Adicionando imposto de renda, contribuição social. Fechamos aqui. Lucro consolidado 274.000 arredondando 275.000. 3T22 contra 396.000. 396 arredondando também aqui no 3T23. Um aumento aqui de 44%. Excelente. Aqui não basta trimestral agora. 2T23, 3T23. A receita cresceu 4,5%. Os custos aumentaram 4,2%. Então fechamos aqui o lucro bruto com um ganho de 4,8% ou 43 mil a mais, muito bom, as despesas aqui caíam de 373 mil para 306, muito bom aqui uma queda de 18% ou 67 mil a mais aqui para os bolsos da empresa, equivalência patrimonial que teve uma variação negativa, acaba sendo meio que irrelevante aqui em função de ser um valor bastante baixo e já o lucro operacional passou de 545 mil para 656 mil, excelente aqui, 20% a mais, agora aqui adicionando o resultado financeiro líquido, que teve uma piora aqui de menos 45 mil para menos 65 mil, ou seja, 20 mil a menos aqui para os bolsos da empresa, então fechamos aqui o lucro antes dos impostos que passou de 499 mil para 599, tivemos um ganho aqui, porém os impostos foram mais altos, imposto de renda e contribuição social de menos 77 para menos 119, 94, ganhamos no lucro operacional, ganhamos no lucro antes dos impostos, então não se trata de um problema com as operações da empresa, perdemos aqui mais nos impostos e com isso fechamos aqui o lucro consolidado de 422 mil no 2T23 contra aqui os 396,8 mil no 3T23, agora aqui nos 9 meses, vamos observar que nós tivemos um ganho de receita aqui de 9.5%, os custos aumentaram 2.2%, proporção bem menor, excelente, então o lucro bruto avançou 15% e adicionando aqui as despesas, receitas, operações, tiveram uma queda aqui de 8.9%, muito bom, equivalência patrimonial também aqui, teve uma variação positiva para a empresa, fechamos com o lucro operacional de 35% a mais, ou seja, de 1.292 mil para 1.749 mil, 457 mil a mais aí para a empresa, muito bom, adicionando aqui o resultado financeiro líquido que passou de menos 175 mil para menos 185 mil, uma variação negativa de 5 mil, fechamos aqui o lucro antes dos impostos de 1.116 mil para 1.567 mil, muito bom, 40% a mais, adicionando os impostos de renda aqui contra a opção social, fechamos 9 meses 22 com 800 mil.5 contra 1.138 mil nos 9 meses 23, excelente, 42% a mais nos 9 meses, muito bom, a empresa está de parabéns, vamos brevemente agora então observar aqui a evolução do valor das ações este ano, vamos observar aqui a SAPR11, ela começou ano valendo R$16,87 com base na última cotação R$26,55, um ganho de R$9,68 ou 57% a mais, já um ano atrás ela valia aqui R$18,35 com base na última cotação R$26,55, um ganho de R$8,20 ou 44,7%, muito bom. Aqui pela SAPR3 passou de R$3,23 para R$5,18 aqui do começo do ano, ok, ganho de R$1,95 ou 60% a mais, um ano atrás R$3,48 para R$5,18, um ganho de R$1,70 ou 48,9% a mais e a SAPR4 de R$3,45 no começo do ano para R$5,32, um ganho de R$1,87 ou 54,2% a mais, um ano atrás sendo cotada a R$3,70 com base na última cotação R$5,32 que vale a um ganho de R$1,62 por ação ou 43,8% a mais. Excelente, muito bom, já vimos aqui a parte gráfica, realmente antes da pandemia ela estava valendo lá os, aqui na Unit, ok, R$35, R$37, R$36 aqui, bateu R$37 aqui na máxima, realmente corrigiu aí com a pandemia, vamos ver onde estava aqui o lucro da empresa aqui, a receita da empresa aqui antes da pandemia, lá no 4T19 ou no ano 2019 mesmo, para entender se realmente teve alguma justificativa ali para ela estar tão elevada, vamos aqui por semestres porque fica mais rápido, aqui 2S19, vamos para lá, a receita estava em R$2,500,00 com um lucro de R$629,00, aqui R$630,00, arredondando com uma margem de 24,9%, então estamos agora aqui um S23 que já está fechado, ainda falta aqui um trimestre para fechar o 2S23, então vamos comparar aqui ó, 2S19 com um S23, a receita aqui estava em R$2,500,00, e no S23 R$2,900,00, e o lucro aqui estava R$629,00 e agora está R$741,00, só para ter uma noção aí né, de por que que a ação estava tão cara naquela época, o valor da Unit aqui nos R$37,00 basicamente ali, e caiu bastante né, só que a gente vê que a empresa não teve assim, tanta queda de receita né, ao longo do período aí, a receita oscilou aqui, quando começou a pandemia, teve queda de receita, teve queda aqui no lucro, porém ela vem fechando no positivo né, então realmente aí a pandemia deu uma corrigida aí, bem brusca no valor das ações, porém os resultados da empresa permaneceram muito bons né, e continuam muito bons aqui até o momento, bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Sanepar, se você gostar por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.